Pego a guitarra de corda de aço Pra musicar a minha poesia Que inspirado nessa hora faço Mateando rimas ao clarear do dia E guitarreando na manhã guria Que hoje componho para minha amada Ela pediu-me que eu falasse um dia De um grande amor que não mudou em nada De um amor que madrugou na estrada Sem ter receio de enfrentar monjuras De um amor que ao longo da jornada Tornou felizes duas criaturas De um amor daqueles que plasmamos Amadrinhando um sonho de crianças De um amor daqueles que plantamos Para a futura colheita das lembranças Aguenta coração gaúcha Vai para todos apaixonados deste Brasil inteiro Querem saber afinal que amor é esse Que fez crescer-se minha inspiração É o nosso intenso amor que igual não vesse Que é rico e fez-se de dedicação É o nosso amor que guitarreando o canto E que garanto há de ser eterno Tem um aconchego das noites de inverno E todo encanto de um céu de verão De um amor que madrugou na estrada Sem ter receio de enfrentar monjuras De um amor que ao longo da jornada Tornou felizes duas criaturas De um amor que ao longo da jornada Amadrinhando um sonho de crianças De um amor daqueles que plantamos Para a futura colheita das lembranças Lá, 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 Amém.